Aumenta o raio, faz ele desviar com o escudo, tá? Aumenta o raio, aumenta o raio, tá? Aumenta o raio, explode a cabeça, balança as capas, irmão, não é capa não, é o escudo. Aumenta o raio, explode, ai o raio demora tanto pra ir, o raio demora tanto pra ir até o homem, tá? Deflete com o escudo, vai, 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 vai dar certo, cookie. Quebra o escudo, meu Deus, tem mais reviravolta que a série faz explodir The Boys. Faz rir, morto, e ai eu tudo bem curti, bah, ganhei. Tá. Cara, o raio.